Olá rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo Tudo belezinha? Tudo bom, minha gente? Beleza? Canal do Dimas pra vocês Mais de monstro Com o vídeo Vinícius E.N. e Zuludão Versus Liu Vi e Chamuel A Magedon Grupo C Se vocês gostaram do vídeo, deixa abaixo de like Se inscreve no canal que é muito importante E vamos pro vídeo Chamuel começa Iê, 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 iê Iê, iê, iê Mão pra cima Iê, 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 iê Mão pra cima Iê, iê, iê Iê, iê, iê Quanto sai aqui Vou cair no bug, bug O que vocês querem ver? Joguer Check it up É o que traz a energia Pessa gang O que vocês querem ver? Joguer Viver no uau 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 Mãe me cair Mãe me cair Mãe me cair Pô, pô, pô Isso não é gincana, então Eu vou te apresentar a quebrada É, você tá fugindo Se o assunto aqui que dá mais ilusão Olha quanta mão tá levantada Mas cê não é Que sabe que agora Você vai ficar puro triste Ele levanta a mão para a geek trump Eu levanto para dançar para a clareca de feliz Mas o risco não faço É um prefácio Eu tô entrando na tua mente Eu pego o beat e domino Vou ser um menino Nunca vai ser um concorrente Então cê vai, cê pega aqui Não vou te chutar pata, pulco Cê vai Pega a porra da sua mochila E leva essa porra Eu levo ele logo para Pernambuco E no final de tudo Cê tá ligado que é criança Cê falou que vai adotar para a minha careca Pode ficar bem tranquilo Essa careca sendo alcança Seu arrufado Pra mim você tá achando que isso é melhor E na verdade tá iludido E que você tá querendo ouvir Que os ilusões no final de tudo Estou no soco, isso é contundido Seu arrufado Pode ficar bem tranquilo Segura a emoção Não é só hora de guimar Não sei o que você tá querendo arrumar comigo Porque no final de tudo Cê sabe que vai apanhar Pinhão se iludida No final cê tá na pista Partilhando a viz por nós Com a sua rima de racista Entendi essa rima Eu conto o ATT errado Mas eu nunca abaixo o clima Ele falou que era careca Tudo bem aqui eu tô seguro Então eu entrego a bola de cristal E já vi que eu ganhei no controle Ninguém me entendeu Tô na pericção Tô rimando mal E ainda tenho orgulho O mano branco manda rima de racista E acha que na batalha ele vai ganhar barulho Esse daqui fica encarando E acha que na batalha se sobressai Mas quando o cara encarar E manda a vida em volta Ele corre pra casa Cara, cadê o meu papai? É meu papai amigo Sabe que agora eu vou fazendo proceder Você tá forçando pra ganhar barulho E chamo o Zulu só pra te defender É, sabe agora que você é cagareca Claro que cê é fora do eixo Esse que é o despejo Porque eu tô tirando teu eixo Essa batalha Não, nunca te engano nem o eixo Agora cê tem que tá com certeza Vendo me pegando a sua missão E você sabe que agora Quem tá matando você nesse versado Meu total é a ilusão E você fala que você é fora do eixo Então agora cê não pega essa missão Você tá fora do eixo Rando que as cantoada Preparei isso Que caminhão? Você travou? Que manda a minha encorada de novo? Fora do eixo não os cara Fora do eixo depois da batalha É seu pescoço A ilusão Dá pra entender Lembro isso Que você é um imbecil Mas eu não tive Eu toquei o meu puntaque Pariu pelo puto que já morreu Espírito Santo Eu é um estado foda Com César, Nalpete e Dudu Essas duas crianças Que é insignificante E eu mando toma no cu Sabe por que nós é fora do eixo? Porque o bagulho é idúlio Espírito Santo é fora do eixo Escuta a tua resposta do barulho Ai, doido 1 a 0 Pesado Esse menino é agoniado, né? Tá pegado, mano O nome de Rima O barulho baixado O meu elenco Que bonita da gota Barulho com a Bernice ZN Zulusel Pesado, tá pesado Oxi, que viagem, dá boa Com toda a certeza 1 a 0 o espaço Levanta a mão Rap, cap, chapa Rap, cap, chapa Rap, cap, chapa Se sai em 3, 2, 1 O estádio começou falando do Dragon Ball Mandando já corada porque não tem construção Um mano preto e um mano branco Se eu fosse nu com ele, eu parava de fazer fusão Pode um e um filho, ele não tá se bagunhada Não tem flow e não encaixa, só traz rima decorada Sabe por que a tua mente não se aciona? Pois fora de São Paulo, tua gima não funciona Mano, esse cara é fraco Eu encaixo no grito e porque remato o culpado É teu primeiro grito, tudo é especial Trabalha lá no chupa, no chegado nacional Falou com o peito e branco, batalha de sangue É o peito e branco, você perdeu o BNN Nossa, Yu-Gi, você não manda bem SP, eu sou bom foda, melhor por você Eu não pergunto nem pra você Fala só na sua vez, eu vou ter que me entender Falou de Dragon Ball, seu cuzão Hoje a quem quiser vai pra cima, toque sua moral na Fala só na sua opinião Ele tá animando assim, todo nervoso Ele quer chorar, olha como ele anda Ele quer espanhar Daqui a pouco essa criancinha vai gritar E se eu te bater no chão, vi um conselho tutela Yeah, 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 yeah Fuck, let's be honest. Yeah, 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 yeah. He's starting to play, yeah. Ele me chama de criança nesse corte Eu sou a mesma criança que te bateu na da Norte Ele chora pra ganhar, não entendi E gosta de ilusão, pode dar um abraço aí Vamos ver a rima rara A melhor rima dele foi de outro cara E gosta de ilusão, então se acostuma É 10 anos de corre, tu vale porrada em rua Ai, 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 ai Só mexe o meu corado Vou esperar o cupom, ou seja, vou esperar sentado O seu braço não deu fruto Duas crianças te ensinando a ser adulto Vem, pô Ele quer me ensinar a ser adulto Olha como é bobo Ele tá achando que ele é um bom garoto Só que pra mim você tá sendo trouxa na parada É só uma piada, eu te entrego estafa na cara É piada, é piada, você vê que é canalha E que ele perde a rima quando perde a batalha Me chama de criança, mas você não se prepara Se eu sou criança assim, por que não olha na minha cara Terceiro, vai Terceiro Terceiro, vai Terceiro 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 É o certo É o certo Eu quero te falar Ai meu Deus do céu Terceiro Terceiro Agora eu tô de volta O meu corre tá mais consolidado O mar de monstros tá mais consolidado E as minhas expectativas Percebendo é que pegue fogo Ai Vai DJ, quem vai? Quem vai no X1 aí, vai Quem, qual vai? Chamam o Elm Isso, ilusão Aê, vem geral ou vai de moto Levanta a mão aí, certo, mano? Nós também recebemos a doença de vídeo De outro lado pra rimar aqui, tá ligado, mano? É nosso sonho Levanta a mão, levanta a mão Satisfação, certo? Não vê cima Não vê cima Não vê cima Geral, tem umas mãos baixando Geral, porra É chamar o que vai Isulam Uou, uou, quem, eu Mas tô com saco a cidade Vem, vindo a cidade Vai aprender com a criança Como que faz o pistole de verdade Porque eu manduro no trio Porque eu vim do sul Cê não vai entender Vai tomar do cu É, eu seis anos de corre Encaixa no beat bem melhor que tu Pega a levada Cê tá bebendo na minha frente Não era pitivo de raça Cadê essa corrente Amigo, cê vai tomar no cu Lembrou que o Chiu O amor é demais que o pit bom É bom Chiu, uou, uou Então perto a visão Enquanto eu tô latindo na rua Você Chiu, uou, a de madame Tá latindo o portão Então cê pega a visão Só que agora cê nunca me ouça Ele veio lá do filme das franquelas Esse Chiu, uou, a tá dentro da bolsa Então cê pode chamar as irmãs da minha gout E se sabe que eu vou pro céu E no final de tudo Você pensa a sua parada Porque você tá ligando Que você no teu papel E você fala de caixa no beat E você sabe que eu tô na rua Hum, hum, hum Encaixa no beat Nossa, pesado Música Tá na doce, uou Só deixa eu ver Só deixa eu ver 3, 2, 1 Engraixa no beat É o caralho Cê perde no detalhe Vou te ensinar a porta cristal Falando que ia acabar Primeira rima Isso é o detalhe Falando que menos franquela Não vai pro céu Segura a minha volta Não sabe eu perder pro Jamoel Não, não vai perder pro Jamoel Quero que você se foda Você não cumpre o papel Eu odeio o branquela E você vai pro céu De madeira, de roda Nas branquelas É só latré Valeu, pessoal Mer acceso Já passou, já Já passou Faço mais o que é foda Empolga Eu tô na plateia Batalha de roda Você não entende Por isso que agora Você vai virar moda Ele fala do filme Achando que é foda Dessa vez é o latrão Que sai de cadeira de roda Hum Não saiu de cadeira, de rodantrina Sabe que eu chego na linha Independente de qualquer coisa Sabe que o verso agora é na minha Independente de que ser ladrão Sabe que eu chego na linha Eu prefiro as pretonas Mas tô fudendo as branquinhas E aí Já era E aí Já deu bateu chamando E aí 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 Sou pobre inteiro tio, tô vendo as banquinhas Eu fico tranquilo e eu chego na linha Agora tá tranquilo e não vou virar fã Ah, eu não vou meter logo um filho com a sua Yeah! Yeah! Sabe? Calma pra essa! No geral de ilusão Mas a do pobre foi Mas foi isso Você pagaram pra ver isso, porra Nossa! Eu sei que eles pagaram pra ver isso Chamuel é... Bom, firmado Ele é bom também Ele é bom, meu irmão Pega no palácio e imagina o chão Vai mesmo, o peito é com força Parou no palácio, ilusão Foi o melhor, os ilusão Foi o aparecendo Vamos de novo, eu vou firmar É, jurados, hein 3, 2, 1 Um patada, 5, 2, 2 Meu Deus do céu Tá, 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 tá Tá, 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 tá Barulho para cima de Zuluzão Barulho para cima de Zuluzão 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 e Vinicius ZN 2 pontos Você pega, viu, esse terceiro round, viu? Mas o Zuluzão vai subir Muito bom, mas esse terceiro round, muito bom Eu adorei, gente Cara, tava pegando fogo, velho Tava queimando mesmo, tava pesado Você tá doido O Zuluzão O Zuluzão Pra cima de Zuluzão Eu vou dizer, viu? Que eu não sou baú Tipo, o terceiro Foi muito bom Mas pra mim Já tinha dado 2 a 0 Primeiro e segundo, né? Pra mim ali O Zuluzão e o menino lá O Vinicius Tô sim Perfeito Amassou O terceiro round até que deu uma Foi Olha o perigo Tá vendo? Ficou bem parecido ali, olha Tá vendo o tu? Mas o Zuluzão levou Se vocês gostaram Deixa abaixo de like Se inscreve no canal Tamo junto E é nóis e fui!